olá pessoal bom dia pra vocês gente hoje o vlogzinho rapidinho tô indo lá pra roça pro sítio lá da minha filha e vou levar vocês comigo pra passear ver meus netinhos vamos lá e aí gente mostrando um pouquinho da estrada pra vocês como tá seco olha a paisagem que joia de ação a paisagem fica toda seca sem páscoa pelo jeito por aqui eu tô pegando fogo olha quem tem aí ligado no páscoa tem que tratar né pra não fazer assim não tratar porque o páscoa não existe né gente acabei de chegar aqui no sítio pessoal e olha que delícia já tem ali uma vaquinha o pingo vem encontrar com a gente né pingo 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 fazendo xixi que delícia que é aqui gente ó ali passa a estrada ali embaixo tem um rio montanhas muito gostoso aqui eu adoro vim aqui a wilha já tá indo lá na frente eu deixei lá eu deixei o carro ali mesmo na porteira porque eu não vou parar muito vai embora logo aqui ó tem uma vaca ali com a cara brava olha lá olha lá a cara dela essa aqui bolzinha ó nossa louco vai lá filha o louco filho vai lá filha olha ali ali cadê a coisa mais linda da vovó cadê a sua carneirinha eu vou ver vai lá pegar o teu carneirinho cadê o teu carneirinho ai meu deus vai filha ajuda ela ai meu deus gente olha lá meu netinho vai indo na frente ó tocar as vaca espera espera davi espera espera nós nós ver o porco vamos ver o que que nós vamos ver filha o poiquinho o poiquinho o poiquinho cadê o porco vai mostrar pra vovó vamos mostrar o poiquinho o porco credo que coisa feia que coisa feia credo é isso eu vou ver olha que belezinha olha o que filho o que que tem lá galinha Cadê a galinha? Ih, a galinha está escondida. A galinha está escondida. Olha lá que capricho os ninhos lá. O quê? A galinha? Vamos ver, mostrar a galinha. Ali, a galinha! Olha, a galinha! Não, não, vocês dois é capado. Caso doer feliz, vocês acham. Vai matar? Dá um dó, né, de matar? Isso é feio, um tar de porco, né? Esse daqui é pequeno, né? A avó vai indo ver a vaca. A Lili! Olha, Lili! Vem a vaca, vinha! Vamos ver a vaca? Vamos! Vem, pico tio! Vem! Vamos, vamos ver a vaca. Aí, gente, olha. Quer mostrar tudo pra gente. Quer mostrar as vacas, os porcos. Olha lá, vai na frente. Não precisa abrir, não. A vaca sai, filho. Vai ver daqui mesmo. Olha, que lindo o gado! Como que a vaca chama, filho? Vaca? Vaca! Deixa ele ligar de vaca. Olha! Mãe da vaca. Vamos ver os bezerros agora. O gado fala assim, nossa, assim, é até quente. Olha que mocinha! Ação do pai. Davi! Essa da caracanã é aqui, né? Ô, Davi! Davi! Vamos falar, mãe. Vai, joia! Faz, joia! Essa aqui, chifruda da cara branca, é filha dessa aqui, ó. Dessa marrom aqui. Ela é mãe da cara branca ali, ó. Aqui, gente, o curral um pouco aqui pra vocês, ó. Aqui é o curral. Ali é um embarcador. Aqui é o Davi. Pera aí. A mãe. As vaquinhas. Aqui é a cocheirinha onde nós tiramos um leitinho. Pera aí, Fih. Pera aí, Davi. Aqui dentro desse quartinho aqui. Aqui dentro desse quartinho tá meio bagunçado, mas é na onde que a gente fica a picadeira pra picar o Napier, pra dar pras vaquinhas. E lá é o chiqueiro onde tá os porquinhos. O que, Davi? Mostra a vaca pro povo. Não. Não? A vaquinha? Qual que é a sua? Fala pra todas. Todas é sua? Cadê os bezerrinhos dela? Ali, naquele portãozinho, é o bezerreiro que entra. E aqui fica nesse pastinho aqui. É um fechado. Pros bezerrinhos ficarem apartados. E lá embaixo já é a nossa casa. Vou tentar dar uma casinha de passarinho aqui, ó. Bom, pessoal, aqui a gente tá no alto aqui do sítio. Ali que vocês estão vendo ali é o café, ó. E o café tá assim porque a geada queimou, né? Queimou o café. Queimou muito aqui em Minas esses dias atrás e queimou muito o café. Então dá pra ver um pedaço ali do cafezal, mas todo queimado. Mas olha, fazer um tour aqui. Um tour, não, uma panorâmica do alto aqui do sítio. Ó, ali embaixo é onde a gente tava ali na cocheira, ali vendo as vacas. Essa estradinha aqui, ó, desce lá na casa da minha filha. E aquela montanha ali é do outro lado da estrada, lá embaixo. Onde eu mostrei aquela hora. E essa é a visão aqui geral aqui do sítio. Ah, é um lugar gostoso demais, maravilhoso. Quando eu venho aqui eu não tenho nem vontade de ir embora. Uma paz total aqui. Então é isso, ó. Se a gente for subindo, a gente vai lá pra cima. Lá onde tem os calipre, eucalipre, cafezal. Mas eu não vou subir lá, né? Porque já tá me faltando até o fôlego. Tá me faltando o ar. Vamos descer. Vamos descer. Minha filha faz quatro anos que casou. E desde quando eles casaram, eles moram aqui, no sítio. E ela tem as duas crianças. Davi tem dois anos. Alicia tem um. Davi tem dois anos e quatro meses. E Alicia tem um aninho. E ela adora morar aqui, sabe? Marido dela, então, nem se fala, né? Ele ama morar na roça. E eles moram aqui, ó. Ali, onde você tá vendo, pra baixo da cocheira, ali, ó. É a casa dela. Que é o telhado lá, ó. É a casa dela. E é isso, gente. Pezinho, gente. Olha, gente. Pezinho na terra. Isso aqui que sabe. Lindeza, vem aqui. Não é por nada, não. Mas meus netos é a coisa mais linda desse mundo. Né, filha? Né, filha? E o cheiro, amor? Ô, meu amor. Bom, pessoal, vamos tomar um café da tarde agora. Pra gente partir o Goiás. Embora pra casa. É o café da tarde, mas não tem café. Vocês tão vendo, né? Café que é bom, não tem. Só Coca-Cola. A Lili bebendo da None, né, filha? Olha aqui na vovó, coisa linda. Né, filha? Né, amor? Então faz joia. Manda um beijo. Manda um beijo. Tira, tira a PP. Bom, gente, já estou aqui na minha casa. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aí comigo. Com os meus netos. E, se você gostou, dá o seu joinha aí. Toca o sininho. Se inscreva aí no canal. A gente tá sempre juntos, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Partiu. Partiu.